Música 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 Oiza. O resíduo, o resíduo, o resíduo, o resíduo é vencedor. O e o maçã. O resíduo, o resíduo, o resíduo é vencedor. A cabeça do esteticista, o mar do vem entender. Vida de artista. Saca de jeito, coisa bonita, sempre esporta, mas não é a polêmina. Isso. Na casa da terra, os alunos e os franceses A marca da terra, quatro palavras, só pra estar Com a sua tria, o poder de uma barata Bucasinha, Bucasinha, Bucasinha Bucasinha, Bucasinha, Bucasinha Bucasinha, Bucasinha, Bucasinha Bucasinha, Bucasinha, Bucasinha Bucasinha, Bucasinha! Muguesinha, Muguesinha, Muguesa, Muguesa Muguesa, Muguesa Muito obrigado Lisboa, Caô de Paz, tudo de bom, valeu, obrigado! Legenda por Sônia Ruberti